Aí galera, diretamente do Rio de Janeiro, Rafael Malbec Fala comigo Rafael, tá preparado? Eu não tô preparado, porque eu não sei como que é o percurso da prova aqui Eu sei que tem muita olhada, muita seta Não tô acostumado, porque em outros lugares o exame é totalmente diferente Eu, pra mim, um dos exames mais difíceis de passar no Brasil é aqui Por causa da rampa, por causa das olhadas nos cruzamentos É muita atenção, muito passo a passo, você tem que decorar Eu vou te falando aqui, tranquilo Sim Como é a sua primeira vez, provavelmente você deve esquecer alguma coisa, né? Sim Normal, até pros alunos que tá preparado Depois que você der duas, três altas, como você já tem a mãe, já é instrutor experiente Com duas, três altas você já vai pegar a mãe Como a gente tá pegando isso aqui de primeira aqui, de supetão Vamos ver como é que vai ser, vai lá Primeiro, primeiro pode empurrar a moto, capacete no braço, né? Pode vir, pode montar nela e vir empurrando Assim que o examinador conferir seus documentos, igual aqui, ó Já montou, ele vai conferir seus documentos e vai colocar o papel da marcação aqui, que é avaliação Aí você já pode colocar o capacete, pode colocar o capacete Colocou o capacete, prende bem a gigular A viseira também não precisa fechar agora, mas vem empurrando a moto Aí, ó, vai vir empurrando Já pode até ligar ela, Rafael, porque aí a moto vai esquentando, tá? Beleza Olha lá, vamos fazer a preparação da moto aí Que é farol, retrovisor, cordinha do capacete e viseira Preparado? Não Então pode iniciar aí, vamos lá Direita Quando você entrar aqui, já tem que olhar pra esquerda Olha pra esquerda e desliga a seta Bora, ó Acelerou ali pra ganhar equilíbrio Tá indo bacana Vamos ver, ela faltou olhar pra esquerda ali, ó Parou Faltou só olhar pra esquerda da birinta, hein Ah, olhar pra aquela saída lá Tem que olhar pra saída lá Quando você for passar ali também, ó Na entrada Lá, ó, tem que olhar pra direita Quantas aulas, mais ou menos, o aluno decora as olhadas? Ah, três aulas que faz aqui já tá decorado já Isso aí não é a dificuldade dos alunos, não Parece que é, porque é muita informação na primeira aula Segundo e terceiro já tá decorado já Pode ir lá Olha pra trás Tem que olhar pra trás E depois já olhar o cruzamento aqui, ó Isso Tem que olhar pra trás Olha pros dois lados Olha de novo Agora olha pra direita Isso, ó Abriu bem a curva Desenvolveu a moto bacana Faltou olhar de novo, ó Olha pra direita aí, né? Entrada da esquerda Pode entrar ali Olha lá, esqueceu a seta, ó Esqueceu a seta Na hora que você entra, ali tinha que ter ligado a seta, hein? Desliga a seta Olha aqui no final, ó Pra conseguir fazer a curva Olha no final aqui, moço Olha, olhou pro chão demais Virou Pode ir Olha a parada aqui Ali eu deveria ter ligado a seta aonde? Quando você passa o cruzamento lá Não, lá, ó Passou o cruzamento lá, ó Você liga a seta pro labirinto Pra entrar no labirinto É, pra sair da rota da... Pra sair do oito Saiu do oito Entrando no labirinto tem que ligar a seta Entrou, desliga a seta Nas curvas que não dá seta Ao contrário lá do Rio de Janeiro Por isso que eu tô... Eu tentei ligar ali, ó Aí ele falou na área Que eu desliguei É Então, aqui não dá seta nas curvas Lá no Rio de Janeiro é seta pra direita Seta pra esquerda Dentro do labirinto, né? Lá é um triângulo Não pode entrar no oito com a seta ligada É, diferente, tá vendo? Vamos lá Sem seta aqui Sem seta Então olha pra trás Olha pra trás toda vez que for sair Parou Tá certo aqui? Tá certo Muita gente pergunta pra quem olhar pra trás, né? É... Tem muito ponto cego A gente sabe que anda de moto Tem muito ponto cego Você vê as pessoas olhando pra trás Quando vai arrancar Em movimento a gente... Não olha Olha só um pouquinho pra lateral Pra trás mesmo não olha Mas no trânsito você vê a pessoa olhando pro lateral Ali o pneu em cima da... É antes da... Como não tem marcação ali É antes do plano Antes de atingir aquele plano lá, ó As duas rodas tem que estar na subida Na clima Parou Aí agora tu vai colocar no neutro Pode usar o freio da frente Pode usar o freio dianteiro Mais que eu acelero É Aí, ó Troca de pé pra você levantar a mão Aí, ó Ih... Agora pode sair E acerta Aí, coloca o primeiro Primeiro Acerta só na hora que eu for sair Troca os pés Agora acerta Olha pra trás E sai Passando ponta Acertando Aí, só o que eu fiz A frente abaixou ali, ó Acelera mais forte Isso, ó Está bem Está vendo? Desenvolveu bem ali, ó Pode ir Se tiver alguém passando pelos cones, para aí, ó Não precisa ir dar a seta, tá? Porque você está esperando alguém É trânsito, você não dá a seta Agora se o examinador der sinal Que você liga a seta Quando tem alguém dentro do pônei aqui Ele não pode entrar Pode entrar, não Não de cada vez O examinador não vai orientar Ele não vai mandar ele parar, não Ele é que tem que parar É, tem os examinador que até a gente vai A maioria Vê que está agarrado Pede pra parar Aí você dá a seta Se ele não pedir Você vai parar de normal Aí, geralmente, eles pedem Pra parar E vê que ele ajuda Olhar de novo Boa dica Passou o joelho, vira, ó É a mesma dica Parou Aqui Eu acho que se a prova fosse de segunda Ia ser mais difícil fazer Mas teria menos equilíbrio Menos equilíbrio Esses trancas, às vezes, dá dano A prova é de segunda e terceira É Acho que a moto vai morrer toda hora Eu sei que ela não vai morrer Algumas cidades aí de Minas Gerais Coloca a segunda, né? Eu sei Então Aí a pessoa perde menos equilíbrio Né? Ajuda Aí a dificuldade é na redução Eu acho Particularmente Tem que reduzir no tempo certo Senão ela dá aquele tranco Não pode Bater o pé no chão Nem remata Isso aí é foto eliminatória Pedalar Você fala pedalar aqui Já virou Acelera Beleza Freia Embreagem Para Beleza Aqui eu fiz o macete Que você falou De frear antes Você usar o pé e trazer Depois que eu apertei em mirada Isso Porque aí você não desequilíbrio Você vem firme Firme Então agora você vai ligar certo Para a direita Que a gente vai dar o resultado aqui Ó Tirar o pé e botar de novo Subir o pé Pouco espaço aí Aí ó Beleza Cuidado para não parar em cima da faixa Parou bem Ficou bacana Certinho Aí que a gente vai te dar o resultado Que você foi reprovado Por que você foi reprovado Desequilíbrio Certo e olhar Não Desequilíbrio Até que não Mas Foi acerto e olhado ali Ó Então a gente já estava esperando Que você ia esquecer A acerta A acerta é uma falta grave Três pontos Esqueceu de ligar ali Esqueceu de olhar Aquele cruzamento ali Duas vezes Então aí já somou cinco pontos É a primeira vez Que eu estou fazendo Então dá desconto É Faz mais Um marca mais Um para agora 200 lá Beleza Valeu Ó Thiago Valeu Obrigado pela explicação Obrigado e parabéns Na próxima vai passar Eu tenho certeza Valeu 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 pessoal